Alô? Qual é, Rodrigo Chá? Fala, Gabriel Moura! Tá rolando um burburim. O quê? Tá rolando um burburim. Ah, ouvi dizer. Dá um toque no Marcelinho da Lua. Deixa comigo. Chama Dedé, chama Didi, chama o João, chama a Gabi, chama a Carol, chama a Vedel, chama a Lele, chama pra mim. Vamos chegar, vem balançar, chama geral, que já tá rolando um burburim. Chama Zezé, o cabaré, chama a Dedé, chama o Rogê, vem na pressão, no coração, vem no tesão, diga-te sim, deixa fluir. Deixa viver, chama geral, que já tá rolando um burburim. Ah, vem no burburim, deixa o som pegar, vem devagarinho. Chama Javé, chama Javé, chama Javé, chama café, chama Fabi, chama você, chama Raquel. Chama Zezé, chama os vizinhos, vamos se ver, vamos dançar, chama geral, que já tá rolando um burburim. Chama o Dadá, chama o Bebê, chama o Sidão, chama o Davi, chama que eu vou, damos raízes, chama o Babu, chama o Cazinho. Vê se fudir, vamos bombar. Chama geral, que já tá rolando um burburim. Chama geral, que já tá rolando um burburim. Ah, vem no burburim. Deixa o som pegar, vem devagarinho. Ah, vem no burburim. Deixa o som pegar Vem devagar Eu e você, trata pra mim Vamo fazer, tudo furinho Eu e você, trata pra mim Vamo fazer, um burinho Eu e você, trata pra mim Vamo fazer, um burinho Eu e você, trata pra mim Vamo fazer, um burinho Música Música